Mais um caso triste, violência que assusta os moradores da cidade, uma execução praticamente. Uma mulher foi assassinada a tiros, inclusive câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso chega e faz a abordagem. O Celso Kinder tem todos os detalhes, obviamente que as informações vão sendo apuradas minuto a minuto, mas a princípio, a principal linha é de um acerto de contas, né Kinder? Boa noite. Exatamente, Samuel Sintra. Mais uma vez, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no JR23. Essa é uma triste notícia que chega, infelizmente, à nossa vida cotidiana. As imagens do circuito de segurança de uma casa da Rua Elias, na Cifso Sobrinho, próximo à praça do bairro São Joaquim, mostram o momento em que um homem em uma moto, disfarçado de entregador, invade a garagem da casa da Érica Aparecida Cardoso, de 40 anos. Logo após ela chegar à residência de carro. A mulher foi morta a tiros dentro do imóvel. O crime aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, no bairro da Zona Oeste de Franca. Pelas imagens, é possível ver a Érica chegando em casa justamente quando abre o portão e entra, com o carro na garagem, um homem em uma moto, com capacete e mochila de entregador. Infelizmente, ali estava se consumando, portanto, a partida da Érica desse mundo. O criminoso estava com capacete, ele deita o veículo na calçada e invade o imóvel. Ele foge antes de o portão automático fechar. O caso está sendo apurado e uma das linhas de investigação é acerto de contas. A investigação está sob o comando da Delegacia de Investigações Gerais, a DIC de Franca. Samuel Cintra. O caso está sendo apurado, mas um caso triste que choca também os moradores da nossa cidade. O caso está sendo apurado, mas um caso triste que choca também os moradores da nossa cidade.